Temos aqui um exercício em que nos pedem para medir a amplitude de um ângulo e queremos medir a amplitude desse ângulo em graus e para isso vamos usar este transferidor que aqui temos. Este é um simulador de um transferidor que podem encontrar em alguns exercícios da Khan Academy e que podemos utilizar para medir a amplitude dos ângulos representados. De uma forma geral, quando queremos medir a amplitude de um ângulo, temos de pegar no transferidor e colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e depois vamos rodar o ângulo ou o transferidor. Neste caso não podemos mexer no ângulo, por isso é o transferidor que vamos rodar de forma a colocarmos o zero na semirreta de origem do nosso ângulo, conseguindo assim que o restante ângulo fique, de certa forma, dentro do transferidor. E portanto, este lado onde diz zero, vamos colocar sobre este lado do ângulo. Então vamos rodar, vamos clicando e clicando e isto vai rodando. Aliás, se clicarmos sem soltar o botão, podemos arrastar até ao ponto que queremos. E muito bem, parece-me que aqui está bem alinhado. E portanto, temos a linha onde está indicado o zero sobre este lado do ângulo e o outro lado do ângulo parece estar a apontar aproximadamente para a marca dos 20 graus. E portanto, este é um ângulo com 20 graus de amplitude. Vamos ver outro exemplo. Vamos agora tentar medir este ângulo que aqui temos. Vamos mais uma vez levar o nosso transferidor até termos o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e depois vamos rodar o transferidor de forma a que este lado onde está indicado o zero fique sobre este lado do ângulo. Vamos rodar só um bocadinho. Ok, parece-me alinhado. E agora vemos que o outro lado do ângulo está alinhado com a marca dos 110 graus. Temos, portanto, um ângulo com uma amplitude superior a 90 graus. Trata-se de um ângulo obtuso. No exemplo anterior, tínhamos um ângulo agudo. Neste caso, temos um ângulo obtuso com uma amplitude de 110 graus. Vamos ver outro exemplo. Então, mais uma vez, vamos pegar no transferidor e vamos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e agora queremos rodar o transferidor e cá temos. Temos, então, um ângulo que aparenta ter aproximadamente 80 graus de amplitude. Talvez, para ser totalmente rigorosa, a amplitude seja de 81 ou 82 graus ou talvez o vértice não tenha ficado completamente alinhado com o centro do transferidor. Mas vamos dizer que este ângulo tem uma amplitude de cerca de 80 graus. Vamos ver ainda um último exemplo. Vamos arrastar o transferidor, o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e depois vamos querer rodá-lo de forma a que o zero do transferidor fique sobre este lado do ângulo. Reparem que se rodassem o transferidor e ficassem com o zero sobre este lado do ângulo, a amplitude que ele nos ia permitir medir não era a do ângulo que está assinalado, mas sim a do ângulo côncavo definido por estas mesmas semirretas. E, aliás, até seria mais simples, nesse caso, usarmos um transferidor circular, um transferidor de 360 graus. Mas não é esse o ângulo que temos aqui assinalado. Por isso, temos de continuar a rodar o transferidor porque queremos que o zero fique sobre este lado. E agora vemos que o outro lado do ângulo se encontra sobre a linha dos 70 graus. E, portanto, temos mais um ângulo agudo, desta vez com uma amplitude de 70 graus. E terminamos.